Olá, tudo bom? Para você que está assistindo o programa da Marília Busato, eu tenho uma novidade para você. Você que é assíduo e é amigo desse programa, fã do programa, você vai ganhar um super desconto agora na Galeteria Sberdoloto. É só vir aqui, jantar ou almoçar, de terça a sexta, tanto no almoço quanto no jantar e falar assim, eu assisto o programa da Marília Busato, você ganhou um super desconto no valor do Rodízio. É só falar que assiste o programa e o seu desconto já está aqui. É só vir aqui se deliciar com as melhores massas caseiras da Galeteria Sberdoloto, numa super promoção, promoção da Galeteria Sberdoloto e programa Marília Busato, juntos, uma super promoção para você. É só vir aqui.